O Fettuccine, mais ou menos, é essa base aqui, né? Tá. Que a gente vai... E quem faz ele assim, gosta dela mais curtinha, enfim, pode fazer também, que não tem problema algum. Isso, como ela tá curta aqui, ou a gente preferir também, pode cortar ela o tamanho que... Longa, na parte mais longa. Exatamente. Mas eu digo aqui, não tem gente que brinca, Aninha, e corta o macarrão aí? Tem. Não precisa. Já faz ele aqui, que é o macarrão. Já faz na medida, né? Exatamente. Não precisa quebrar o macarrão. Não mate o italiano do coração. Corte do seu jeito. Aí aqui a gente tem... É pancheta que você tem ali pra preparar? Isso, a gente pode fazer com a pancheta, com o bacon. Posso ir fazendo pra você na panela? Pode, por favor. Pode você cortar? Por favor. Um pouquinho de azeite aqui? Isso, um pouquinho de azeite. E eu começo com a pancheta mesmo? Com a pancheta. Pancheta direto na frigideira. É, quem não tiver a pancheta pode fazer com o bacon, o guanciale, enfim. Bom, tchau, é a bochecha do porco. A bochecha do porco. Que pra mim eu prefiro o guanciale do que a pancheta ou o bacon. Gostoso, hein? Ó, e é uma massa que não é complicado de se fazer, né? É uma massa fácil, né? É fácil de preparar, né? Ó, chefe, a gente consegue cortar ela na faca. Tá vendo? Ó, perfeito. Cortou na faca e ali a gente vai pôr do mesmo jeito pra cozinhar. Exatamente. Ó, aqui a gente esparrama aqui na frigideira, mais ou menos meia xícara. Quem quiser fazer com bacon faz, enfim. Exatamente. Aí vai dar a quantidade que as pessoas querem fazer, né? Agora esse aqui já é temperadinho, né? É, esse já é temperado já. Que tempero que você usa pra fazer? Na verdade essa panceta ela já é temperada. Ah, ela já é temperada. Já é temperada já. Ah, perfeito. Ela já vem pronta, né? É, tem, é... O que parece que tem aqui? Ela tem um toque de ervas, né? Se eu pegar uma fritinha, acho que dá pra eu saber o que que tem, meu. Deixa eu dar uma fritadinha, vou provar. Aproveitar que ele tá voltando à memória, né, Lucas? Ele vai saber agora o que vai. Ele tá chinindo, tricando. Vamos por uma cozinha ali ou aqui? Aqui eu vou tirar esse nhoque aqui e a gente põe pra cozinhar nessa água. Não tem problema, não. E a gente põe a massa aí. Põe toda ela ou uma parte só? Vamos colocar... Vamos colocar toda, né, Chef? A gente faz... Já tá aqui, né? É, uma quantidade e aí fazemos pratos. Já tá aqui, né? Dois pratos. Ticara. A gente vai fazer uma quantidade maior. Aqui tá o creme de leite fresco. Quem não tiver pode fazer com leite mesmo? Um leite, aquele... A gente faz o molho branco com leite? Pra quem não tem? Exato. Duas colheres de sopa de manteiga, duas de farinha e meio litro de leite. Correto. Porque tem muito lugar no Brasil que não tem e aí já solta um saborzinho do fundo da panela também. Ai, ó, ó o aroma, né? Aqui a gente entra com o creme cheese agora. Duas colheres de sopa. Exato. Olha que maravilha de prato você tá acompanhando do Chef Manuel. Ó. Pode colocar tudo, né? Pode colocar tudo, né? E na tua opinião, o creme cheese, qual a diferença que dá de fazer com ou sem ele aqui? Ele ajuda a dar cremosidade, né? A estrutura? Isso, é que você pode fazer com creme cheese, com mascarpone. O mascarpone já é mais caro, né? Já é mais caro. Caso também quiser usar um... Sabia que eu fazia queijo mascarpone? Eu achei tão caro de fazer, eu descobri a receita, eu fazia pra fazer sorvete. O que você usa? Ensina pra gente aqui, por favor. Segredo, meu. Segura aqui só um pouquinho, por favor. E a ervilha fresca. Sem grão. Meia xícara, mais ou menos. Meia xícara. E o queijinho vai entrar aí também? Um pouquinho do queijo parmesão pra... Aqui, ó. Meia xícara? Isso. Menos, menos. Pode colocar meia, isso. Meia xícara? Meia xícara. Meia xícara. Ótimo. Perfeito. Aqui na mão, só tirei pra não queimar. Aí entrou os dois juntos. Ervilha, você quer mais um pouquinho? E aqui, ó. Mais um pouco, né? Fazer ervilha bastante, né? É. Ervilha, aí ervilha. Então tem. Começa a receita aqui, um pouquinho de azeite. Você falou que pode ser com a barriga, pode ser com bacon. Com bacon, guanciale. Guanciale, enfim. E fica com essa cor justamente por causa disso, que ele dá uma douradinha. Exato. Dá uma douradinha e solta o sabor ali. Depois, mais ou menos, uma xícara de creme de leite. Você colocou? Meia xícara do... Sal. Também, pode ser de sal. Pode ser. É, ou a gente ajusta o tempero na hora que joga... Isso. Muita gente tem... Manoel, aqui, ó. Você colocou... Você passa um pouquinho de farinha por fora também, pra ela não grudar, certo? Pra ela não grudar uma na outra. Você vê que ela tá bem... Tá bem soltinha. E é importante também, ela não precisa cozinhar totalmente aqui, ela finaliza lá no molho. Isso, deixa lá o dente aí, pra que ela não... Uma massa como essa, é sempre mais rápida de fazer a massa fresca, não é? Bem, mas é, é rápido. É mais prático, pra quem tá no restaurante, enfim, é um prato mais rápido. E aqui, você pode, quem não tiver em casa, pode fazer com a massa seca, não tem problema. Pode, pode fazer com a massa seca. Mas esse bolho é muito gostoso, meu. Parece ser muito, muito gostoso. Vocês querem experimentar? É bem bonito. Eu aceito, Chef Edu. Uma colherinha, só pra vocês experimentarem? Uma colherinha, tá bom. Até porque aqui, você pode usar espaguete, pode usar o linguine, o penha, aí fica ao critério de quem... Muito obrigado, Chef Edu. Vamos trazer essa massa pra cá, pra esse molho. Que sensacional, essa massa, o molho tá espetacular, a massa nós vamos provar, mas que o molho tá incrível. Ah, esse é maravilhoso. Esse pratinho aqui... Meu Deus do céu, que prato bom, meu. Que maravilhoso. Ó, vai entrar ali um pouquinho? Isso, agora que a gente dá, chega um pouco aqui, pra ele... Só pra pegar o sabor. É, pra que o molho... Meu, muito bom. Pegue na massa. Muito bom, muito bom, parabéns, Chef Edu, parabéns, Chef Manuel. Mano, eu tô gostoso, né, Lucas? Tô só aqui, só me olhando, misturando, fazendo uma coisinha outra. Aqui, como a gente tem um pouquinho do caldo... Você colocou literalmente a mão na massa, Chef. Ó, esse truque é legal, ó. É, um pouquinho do caldo aqui, ó, pra... Da água do cozimento da massa, ó, tem amido também, ó, só pra chegar no ponto. Aí você mistura... Pronto, aqui tá pronto pra... Aqui eu posso fazer um fio de azeite nela, né? Você gosta de um azeitinho, né? Ah, é maravilhoso. Ó, vou usar essa garrafa do Eduro aqui, que eu já ouvi uma história dessa... Dessa garrafa? Dessa garrafa aqui, né? Essa garrafa é mística. É... Essa garrafa é mística, todo mundo quer, mas só Edu Guedes que a possui. Lucas. Ó, Lucas, vou fazer esse e vou deixar um aqui especialmente pra você, Lucas. Ó, olha! Que bonzinho, né? Não é que a gente tem... Olha, ganhou meu coração, Chef Manuel. Olha aí. E minha barriga também. Ganhou aquele charme, né, Dar? Parabéns. Dos brotinhos. Dos brotinhos, né, hein? É, sensacional. Olha, cozinhando um prato como esse, brotinhos é o que não vai faltar pra você, Chef. Aqui que eu gostei, eu gostei dessa garrafa do Eduro aqui, hein? É. Esse é espetáculo aqui, hein? Põe o olho grego. Põe o olho grego. Tem muita gente com inveja nessa garrafa. Na garrafa? Chef. Põe o olho grego.